Música Jackson Barbosa da Silva foi vítima de homicídio O mesmo se encontrava internado na unidade do CRAI aqui no setor Novo Horizonte O autor João Paulo de Jesus O autor ele confessou que estrangulou Jackson após ser ameaçado O mesmo neste momento encontra-se no departamento de polícia Onde será encaminhado até o presídio regional do Sarandir Passamos aqui com o João Paulo João Paulo, o que foi que aconteceu lá? Tinha um caboclo que chegou lá no CRAI lá E já chegou pagando para todo mundo lá, sabe? Chegou assim e falou assim que estava ameaçando Ia matar todo mundo lá no CRAI lá, inclusive eu Ameaçando a família lá, desrespeitando a visita no dia de visita E tipo assim, eu quieto na minha, só aguentando as coisas lá e ouvindo Aí o cara pegou e quando foi hoje, falou que queria sair da cela Que se não saísse da cela, ele ia pôr fogo dentro da cela Ou ia me matar, fazer alguma coisa para sair Aí eu peguei, eu estava dormindo lá Ele foi lá e foi para cima de mim lá Conspirou para cima de mim lá Aí o bagulho ficou doido para o lado dele Como é que você executou ele? Olha, tipo assim, eu peguei no pescoço dele, enforquei ele Depois ele caiu no chão lá, larguei ele e caí de lá Para ter certeza que ele matou Porque eu não falo na missão não, não sou ramela não Há quanto tempo você está internado ali no CRAI? Já, faz um ano agora Eu tinha pegado mais seis meses hoje Para uma tentativa de homicídio e um 5-7 O que você acha que vai acontecer agora? Você volta para o CRAI? Você acha que vai subir para o presídio? Ah, eu estou pronto para o que der e vier Estou pronto para o que der e vier Mas eu creio que eu não volto para o CRAI não Creio que eu vou para o sistema lá na cadeia mesmo Puxar com os outros caras lá Mas pelo menos eu fui homem no bagulho Porque o cara é o maior pilantra O cara já é muito conhecido lá no Dionário aqui em Tumbiara aqui Então o cara é pilantra demais Começou a pilantrar demais lá no CRAI lá Que pena que ele não foi muito tempo O cara queria tirar farinha então com a sua cara É, e outro, e o cara também tipo assim Me ameaçar tudo bem, né? Mas ameaçar a família do sujeito homem É o bagulho, é endói, é o trem já é diferente Porque não existe lugar nenhum que o cara vai ameaçar a família dos outros Não, rapaz, tem que ter respeito com a família dos outros O cara chegar e mandar outra pessoa ameaçar a família lá de fora Falar que vai pegar a família na visita Isso não é ideia do sujeito homem, não Isso é ideia de pilantra Você, você quer pagar agora por mais este crime Sair e tentar voltar ao mercado de trabalho O que você pensa da sua vida? Tipo assim, por enquanto o crime me ofertou Tipo assim, a morte está me chamando para brindar a sorte Você entendeu? Então eu quero só seguir aí nesse caminho aí Se Deus tocar no meu coração para me seguir outro caminho Se tiver oportunidade para sair, eu vou sair Se não tiver, eu vou continuar e representar o crime daquele modelo